Grava, fala que eu tô com medo do elevador, fala. Meninas, eu tenho muito medo de elevador. Ainda bem que já passou. E aí? Agora eu vou na loja. O quê? Eu acho que eu vou na loja. Minha mãe gosta de olhar as cores. Agora eu vou na perna bocada. Perna bocada?